A CIDADE NO BRASIL O público brasileiro é maravilhoso A gente estava com o texto do Luiz Fernando Veríssimo Que não é velho, é veríssimo E a gente deu uma viajada aí E eu fiquei distante Então até que falam que eu estou mais gorda E comem restaurante bom Agora eu vou voltar a comer de Marmitex Então eu vou emagrecer de novo Exato Você está participando especialmente agora desse quadro Porque ela vai falar em nome de toda a equipe Dando a nossa alegria de ter a Rubi de volta De ter a Rubi de volta Principalmente dizer para a Rubi que a gente sentiu Realmente a sua falta aqui Você faz falta pelo seu bom humor Pela sua alegria contagiante Principalmente pelo seu profissionalismo Rubi A gente sabe com que paixão você trabalha Você faz isso Que é o seu trabalho E o quanto você nos contagia E a ausência sua O quanto nos entristeceu E eu pude ver isso hoje Todo mundo alegre Uma festa Quando a gente vê a Rubi É com imensa alegria Que toda a equipe Recebe você hoje Bem-vindo Olha, eu queria nesse momento Também fazer uma homenagem Porque a ideia Dada ao formato de você voltar para o programa Evidentemente Porque você é uma figura que impressiona Partiu da Fernanda Fernanda, muito obrigado Edson, muito obrigado Pela colaboração de vocês E eles são realmente Os fatores que fizeram você Porque a Rubi faz parte da nossa equipe Isso é uma equipe Isso é uma equipe Eu mesmo não estou me mostrando Estou mostrando vocês hoje Pelo amor de Deus Olha que não é fácil Acorda 8 horas da manhã Para fazer a barba Esse horário de gravação é triste Vamos voltar a fazer a noite A gente grava de manhã Não sei se vocês sabem Não sabe o passo Mas agora eu estou falando Que é comigo É assim Eu falo mesmo Olha, Margot, Antônio, Márcia A nossa equipe toda Muito obrigada Por ter me dado uma outra chance Muito obrigada Por ter me aceito de volta Eu espero Olha, o que eu recebi de e-mail Sabia? Eu não sabia Nossa, uns dois Um foi eu mesmo que voltou Não, é verdade As pessoas perguntavam Eu falava Gente, eu estou trabalhando Estou viajando no Nordeste Imagina, né? E eu estou muito feliz De estar de volta mesmo Hoje eu não trouxe assunto nenhum Não trouxe nada Não, porque eles ficam falando Mais do que eu, gente A gente só via lá com o, né? Que você falava mais Mas olha A partir da semana que vem Eu trago assuntos Quentíssimos Vou falar sobre forno e fogão Quentíssimo Mas obrigado, gente É um prazer imenso Estar de volta De verdade E eu espero que vocês Fiquem tão felizes Com a minha volta Como eu fiquei De ter voltado Espero Já estou ótima Rúbia Seja bem-vindo Mas eu queria mandar um recado E dizer assim Da minha imensa alegria Ter encontrado o doutor Rui Pires Lá na Riviera Doutor Rui, muito obrigado Pelo prestígio da sua audiência Quero mandar um grande beijo Um grande abraço A equipe da psicologia também Que ele elogiou É mesmo E eu queria também Um grande abraço Para o Roberto Montagna E mandar também Um grande abraço Para o Otávio Lacerda Gente, feliz ano novo Para vocês Ainda está tempo Otávio e Alessandra É, Alessandra Muito obrigado pela audiência Muito obrigado Rúbia, obrigado Obrigado, obrigado Por você estar aqui Vamos terminar agora o programa Com você sempre Todas as semanas Vamos estar na telinha ali Na TV local Dando o nosso recado Muito obrigado Rúbia Cadê-me em mim, por favor Thank you Então se você quiser Falar com a gente No marco Arroba MarcoAntonio .com.br Mande o seu recado Sua notícia Muito obrigado Pela audiência E até semana que vem Muito obrigado Gente, muito obrigado Muito obrigado E um grande beijo Tchau Até semana que vem Estira-se Digo MarcoAntonio É fato E até semana que vem Tchau E Meghan Et na tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri